Eu já amei, eu já beijei, já tratei, já fiquei, abracei e quebrei. Muitas faixas vivi, mas nunca senti, este amor é com o teu, é novidade no meu erro. Eu vejo, não é só vejo, mas nem amigo, não abraço nem só vejo, mas amigo, não abraço contigo o que dá vida, mas mais um novo erro. Eu vejo, não é só vejo, mas carinho, e malhar não é sonhar mais amigo, eu vejo, não é só vejo, mas menino, eras profissão. Eu vejo, não é só vejo, não é só vejo, nós ainda estamos queridos. Que br cigarro, que br cigarro, que br cigarro, que br cigarro. Quando eu af blaming, só vejo, nós ainda estamos químicos, que br cigarro, que br cigarro, que br cigarro. E a gente é uma mulher que me ajuda na pobreza E como a cuidar da doença Mulher do sacrifício Uma princesa mulher na minha vida Ela não é normal, ela é divina E a razão que eu deixei lá na vida Sim, talvez não é sou mais reanima Então dá-se nessa dança, mas anima Não é por a sua vida o que da vida Que já é chamado eu A porta não é só mais carinho E agora não é só nada domino E o corpo não é só o corpo mais boninho E és perfeição Mais marco o dia chegando a se SCONIA A gente precisa de v Nada e POR Can wele, can wele, can wele Can wele Marco o dia chegando a se SCONIA A gente precisa de v Nada e POR Can wele, can wele, can wele Can wele Obrigado.